Oi gente, começando mais um vídeo com o nosso canal, né? Hoje eu tô na rua, como eu disse pra vocês, né? Tô indo na feira, comprar algumas coisinhas pra mim tá levando pra viagem, né? Essa é uma das primeiras que eu irei fazer, né? Vou ver lá o que vai tá dando pra mim comprar. E o que eu for comprando eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Não vou mostrar muito aqui na rua não, gente, por conta do celular, né? Vim só fazer a introdução mesmo e dizer pra vocês assistirem o vídeo até o final, tá bom? Deixa o like de vocês, o comentário, se inscreva no canal você que não é inscrito e ative o sininho de notificações. Quando chegar lá na lojinha eu mostro mais pra vocês, tá bom? Logo, logo volto com vocês. Olha, pessoal, esse conjuntinho aqui, ó, rosa. Ele é assim, gente, ó. É R$21,00 ele. Tem de várias cores. Tem verde, tem preto. Esse aqui é conjunto de condimentos. Aqui tem esses aqui também, ó. Temos essa aqui. Deixa eu ver quanto é que tá. Não tem o valor. Essa daqui, ó. Essa fruteirazinha tá R$18,50. Essa boleira aqui, gente, ó, tá R$35,00. É de acrílico, gente, não é de vidro, não. Temos essa jarra aqui também, ó. R$26,00. Eu vou dar umas pesquisadas aqui nas coisas que eu quero pra mim tá levando. Olha, gente, é desses copos aqui que eu quero tá comprando pra mim levar, ó. Eles estão R$4,00. Esse aqui é R$3,00, ó. Quero levar uns desses aqui pra mim poder levar lá pra viagem. Esse daqui não tem o valor. Esses aqui também. Deixa eu ver. R$2,00, gente. Ó, esses aqui. R$2,50. Olha, gente, esses depósitos aqui de açúcar, ó. Tem de café também. Esse de café é bonito também. E tem esse. Eles estão de R$17,99. R$18,00 a unidade. Tem esses aqui, ó. E tem mais esses aqui também, ó. Esse daqui tá R$17,99. Esse daqui tá R$14,00. R$13,99. E esses aqui, ó. R$10,00 a unidade deles. R$17,99. R$18,99. gente essa lojinha é muito legal, cada coisinha ela tem, deixa eu ver esses pratinhos aqui, desses pratinhos aqui gente que eu quero tá comprando pra me levar, a viagem estão 4,50 esses aqui tá mais caro, esses aqui estão 3 reais, esses aqui também 3 reais, vou escolher um desses aqui gente pra mim tá levando, esses aqui é 3 reais também e e e e e e e e Se inscreva no canal. 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 Pessoal, acabei de chegar. Não estou em casa. Estou aqui na oficina do meu marido. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Pessoal, essa foi a primeira compra que eu estou fazendo pra nossa viagem. É, terá outras compras também, o que ficou faltando me comprar. E vou comprar roupa também, sapato, sandália, tudo isso eu vou ainda vou estar comprando. Aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Essa é a primeira de outras compras, tá? Vou mostrar pra vocês primeiro essa sacola grande aqui, gente, ó. Que eu comprei. Ela é bem grande, bem espaçosa. Dá pra botar bastante coisa nela. Essa aqui é pra mim tá colocando rede, ó. Essa aqui é pra mim tá colocando rede, toalha. É todas as coisas que eu precisar, que não caber na mala, né? Aí eu vou tá colocando dentro. Essa daqui, gente, ela foi R$22,00. Ela tava de R$24,00. Aí a mulher deixou por R$22,00. Aí eu vou colocar aqui. E comprei também, pessoal, três toalhas. Uma pra cada uma dos meninos, ó. É pra os meninos mesmo. Essa daqui, ó. Eu comprei uma amarela. Deixa eu ajeitar aqui. Comprei essa aqui, amarela. Uma amarela queimada, sapou? Comprei essa vermelha. E essa azul. Cada uma delas, pessoal, foi R$15,00. Foi barata, é? Aí comprei mais essas aqui. Essas aqui, gente, são coisas que... Pra colocar comida dentro. Porque, como eu falei pra vocês, lá vai ser um acampamento, né? É a festa das cabanas. E também conhecido como festa dos tabernáculos. Então nós vamos habitar em cabanas. Aí eu comprei uns copos pra mim tá levando, ó. Esse copo aqui. Ele, gente, foi R$2,50, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. R$2,50. Eu comprei cinco copos. Três vermelhos. Dois vermelhos. Cada um foi R$2,50. Aqui. Comprei essas baciazinhas também, gente. Pra quando a gente for tomar café da manhã, quando a gente for buscar lá na cozinha, eu vou mostrar tudo pra vocês como é lá. Aí, comprei essas aqui, ó. Uma pra cada dos meninos. Também foi R$2,50. Vocês não conseguem ver aqui dentro o preço. É R$2,50 cada uma. Comprei quatro. E também comprei esses pratos. Pra mim tá levando. R$3,00 cada um, ó. Um. Dois. Três. Comprei três azul. Dois vermelhos. No total dá cinco pratos. E por último, gente. Também não menos importante, né. Comprei essas folhinhas aqui, gente. De fazer chá. É muito bom, gente. Pra quem tem inflamação, ó. Mulherada. Também pra limpar útero. Tudo da mulher. Muito bom. Babatimão. E esse outro é hiperroxo. Isso aqui, ó. Babatimão, hiperroxo. E Sêner. Essa Sêner foi R$4,00. Esse aqui é o Babatimão. Esse pacotinho que foi cinco. Esse daqui é hiperroxo, gente. Ele é um chá muito bom. Tanto pra mulher, quanto pra homem, gente. Então foram essas as minhas comprinhas. E eu gastei, gente, nessas compras. R$120,00. Foi tudo isso que eu comprei. E olha que eu pesquisei as coisas bem mais em conta, né. Ó, esses copos. Quatro copos. Dois e cinquenta cada um. Essas aqui. Dois e cinquenta cada um. Ficou faltando, gente. Eu comprar uma rede grande. E uns depósitos também pra me levar. Aí comprei essas aqui. Achei que eu comprei bastante coisas. Ó. E essa sacola. Então eu gastei aqui num total de R$120,00, gente. E quando eu for comprar as outras restantes, gente. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. O vídeo não ficou muito grande. Ficou pequeno. Mas foi bem legal. Mostrei o que eu pude pra vocês lá na loja, tá bom? Mostrei praticamente uma loja. Fui em outra loja, mas não mostrei pra vocês. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like de vocês. O comentário. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, tá bom? E ative o sininho de notificações. Um grande abraço pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.